Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não há distância longe demais Nenhuma cidade perigosa demais Nenhum exército forte demais Ele faria qualquer coisa Para proteger a família Ele vai fazer você pagar por isso Eu vou pagar? Ele me deve mais do que você jamais poderia imaginar Eu sou o Comandante-General Edu Voss Já faz tempo, irmão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL